Bora lá começar mais uma pescada Ensinar o companheiro a pegar peixe Vou pegar um tucunaré aqui na cara já Antes de jogar os pecos na água Já vou grudar um A chave de carro vai ficar lá? Hã? A chave de carro vai deixar lá? Não, trazer ela Vamos levar ela aqui a ver Gás acertou primeiro e foi embora Miserável Pegou do lado do caiaque Que susto Chegaram com o naré para pegar de jeito Já estou esperando chegar a esse lugarzinho Que aqui vai dar uma Olha lá Mexendo em cima da água lá Nossa, pegou Escapou Pegou Tem um carduno Pode ir que tem carduno Pode ir que tem carduno Tem mais delas lá Não, sai do pau Sai do pau Sai do pau Aô menina Rapaz, é que bateu o primeiro, hein Olha as bichas Olha as ondas delas Olha as ondas delas E rapaz, de longe eu vi as bichas fazendo o piseiro Aê, menina Ó Brava, brava, brava Está chegando o pau Tá bom já? Vamos parar? Vamos parar Vamos parar Vamos parar Tá bom Eu esqueci e cheguei lá no carro Você tem? Você tem no meu caiaque? Olha aí Tá aí a moleca Elas estão tudo esse padrãozinho Aí, já está a araninha Menininha, mas já faz uma briga Já Aí Agora, menina Fui embora O companheiro querendo me pregar Eu aqui, todinho As corredeiras Daí Sempre arrumecer isso Oi Eita rapaz Desce que aqui é o lugar deles Desce na frente para você pegar Eita 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 rapaz Soltou Caraca Aqui tem ela, meu amigo Opap Opa 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 Onde você vai minha filha? Onde você vai? Eita Fui embora Mais um Não vai sair um o bagulho é doido vai ser maiorzinho mas olha aí bem secou como é que tá bonito o lugar uma cachoeira atrás da outra eita, mexica eita 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 Eeeh moleque, eeeh rapaz, caraca velho, bravo hein, nossa senhora Bravo no mundo, eita bexiga, eita bexiga, eita, eita rapaz, você tá muito bravo cara, nossa senhora Vem que tem mais, tá cheio de tucunarequim, eeeh rapaz, eeeh caramba achou um pau, sai daí velho Aí, nossa que quadradão bonito, nossa senhora, e os bicho é bravo tá, sossega bicho, sossega seu rapaz Quadradão bonito Superfície, é pra bater meia água, tem um monte ali Tá aí o quadradão rapaz, saiu Deixa eu tirar essa isca dele logo Tá aí o moleque Bonito, bonito, bonito Ó rapaz Vai embora Vai embora Deixa eu pegar mais Eita rapaz, essa foi bonita hein, sai do pau, sai do pau Mais um abraço Não fica um, toma Mano os olhos Tirei aquela né Aquela pequena Essa eu vi ela todinha vindo atrás da isca, pertinho de mim Ó lá elas batendo lá embaixo Ó lá elas batendo lá embaixo Ó lá elas batendo lá embaixo Tá bexiga Já tô araninha velha doida Quê que eu vou rolar do lado só? Hã? Quê que eu vou rolar do lado só? Não, eita Elas foram embora já Ó bicha lazarenta Rapaz, tá ruim delas aqui Quando ela é pra baixo Da cachoeira Aê rapaz Mais um tocuna Ê bicho bravo Ó Vai pra cá meu amigo Eita Pra aí não Pra aí não rapaz Pra aí não Pra aí não Pra aí não Volta pra cá Que bicho forte Pra cá Aê não rapaz Nossa Eu achei que era pequeno Rapaz Eu achei que era pequeno Eu achei que era pequeno Volta pra cá rapaz Eita Que confusão Escapou Tinha que forçar muito Forçar demais Ele entrou no meio da gaiada Perdi o peixe Ó É rapaz A volta da pescaria Deu boa não Se for o tempo De engolir a comida O tempo Fechou E chuva Bora lá Não lembro que o meio Desse que não Tem pra remar Agora de volta Tudo bem Tudo bem Até a próxima Tchau Tchau Tchau